O adolescente de 15 anos estava nesse táxi que foi parado em uma abordagem de rotina no quilômetro 195 da BR-364. Ao fiscalizarem o veículo, os policiais ficaram surpresos quando viram que o menor viajava sozinho. O adolescente disse aos policiais que havia fugido de casa com o objetivo de chegar até uma garota que ele conheceu através de um jogo online. Para isso, ele pegou 3 mil reais que estava no cofre da avó. Inicialmente, ele iria de táxi até Goiânia. Depois, chegaria ao destino através de caronas. Ao ser questionado sobre a viagem, o menor disse que havia saído da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e que tinha como destino a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O menor foi conduzido ao conselho tutelar do município de Jatai, por ser proibida a prática, o transporte de menores de idade desacompanhados. O avô do menino disse que também se surpreendeu com a atitude do garoto, que depois que foi deixado na escola, não voltou para casa. O motorista foi levado para a delegacia por transportar criança ou adolescente sem autorização dos pais ou responsáveis, o que prevê pena em multa de 3 a 20 salários mínimos. Para uma pessoa, um Uber, um táxi, carregar um menor, tem que ter uma autorização, que seja igual para fazer uma viagem dessa, 15 anos não pode. A lei permite acima de 16 anos. Então, assim, pode ser que o adolescente mentiu para o rapaz, sim, mas aí ele deveria ter exigido uma documentação. O conselho tutelar alerta os pais para que redobrem a atenção e os cuidados com o conteúdo acessado pelos filhos na internet. Então, a gente sempre fala, pai, vai ver o que seu filho está fazendo. Não existe adolescente colocar senha no celular, não. Os pais têm que saber qual é a senha do celular, têm que ter o livre acesso ao notebook para saber o que estão fazendo. Porque isso é sério. Esses adolescentes estão muito calados, sabe? Os pais estão ocupados, os avós não estão tendo paciência, o que seja. A gente sempre fala, estimula a conversa desses adolescentes.